Você quer aprender o método exato para desenhar seus personagens de animes favoritos mesmo que você não tenha talento ou dom ou mesmo diga que não tem mais idade para aprender sobre isso? Não se preocupe porque agora você vai aprender técnicas profissionais e avançadas que vão te ensinar do zero absoluto a produzir os seus próprios desenhos e o melhor de tudo é completamente de graça, você não vai pagar nada por isso. Depois que aplicar esse mini curso gratuito já vai estar desenhando muito bem, basta acessar o link aqui na descrição, clique e se divirta. As preparações para a guerra começaram, uma guerra sem precedentes onde duas das maiores forças piratas dos mares se juntaram contra pouco mais de 4 mil homens e no meio dessa movimentação Zoro recebeu a lendária espada Ema. Uma espada cheia de segredos para serem desvendados e o que reforça ainda mais a ligação de Zoro com o país de Oano. Mas acima de tudo, o que torna uma lâmina negra? Qual mistério? Qual o caminho para surgir essa coloração lendária e permanente em uma espada? Quer saber esse segredo? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Pior geração, espero todos vocês estejam muito bem. Que episódio? Estava ansioso para ver a cena de Zoro cortando um penhasco com a espada Ema. Confesso que o anime encheu de luzes e é isso que queremos. Lasers saindo de todos os lugares. Tem muita coisa interessante nesse vídeo, vou tentar desvendar um pouquinho dos mistérios das lâminas negras. Como surgem essas espadas? Por que não temos tantas assim no mundo? Deu uma pista e mesmo com espada X para lá de lendários com Shanks, Roger, Barba Branca. Então assiste até o fim porque está bem legal esse vídeo. Antes de eu falar, é óbvio, aproveita para se inscrever se você é novo aí no canal. Escritão, meu galáctico, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos das lâminas negras. Então bora lá, o episódio abre na Vila Amigada, onde temos Kalmatsu e Zoro que estão contando aos outros sobre Ryori. Que devido a batalha se aproximando, decidiu que não se encontrará com todo mundo neste momento. Para não despertar emoções. Eu sinceramente duvido que seja somente isso. Ela tem muita coisa estranha por trás de Ryori para ser revelada. São 20 anos sozinha, a fé não se mantém por esse período. E vimos grandes samurais que simplesmente não acreditavam na volta de Momonosuke. Ela parece aceitar bem. E esses desaparecimentos, Koshiro, Komurazaki, ainda temos muito para saber dela. Bom, Kapamen e Zoro a deixaram em um lugar seguro. E aqui as coisas ficam estranhas. Pois a escolha de Ryori é um tanto quanto misteriosa. Destaque aí para o Sanji sendo gentil com Momonosuke. Depois de saber que aquela beleza que estava com Zoro é a sua irmã. O Kiko entrega de Daikite Tetsu para Tengu e Ama de volta. E isto responde dos mistérios de onde estava esta espada amaldiçoada. E o Tengu conta a todos que estava esperando a chance de devolver as duas espadas lendárias chamadas Ama no Habakiri e Ema para Momonosuke e tanto para Ryori. Estas duas espadas são o Wazamono assim como o Shusui e caem dentro das 21 espadas famosas. As 12 lendárias eu acredito que devem ter formas diferentes de katanas. A Yoru, o Debihauki, a Murakumogiri de Barba Branca são bons exemplos. Talvez a única katana entre as 12 seja a Shodai Hitetsu que muitos acham que pode estar de posse de um dos membros do Goroseia que lhe parece o Gandhi. Mas bem, Hitetsu entrega Ama no Habakiri para Momonosuke. Mas Momonosuke decide que por enquanto ele deixará as espadas nas mãos do ferreiro por um tempo. Ele ainda não controla sua komami e acaba virando um dragão ao demonstrar medo. Imagine com uma espada dessas na mão. Já Ema é entregue por fim a Zoro e Hitetsu diz que o único a domar esta espada em Wano foi Oden. Kinemon deixa um aviso para Zoro que se fosse ele não aceitaria esta espada de forma alguma. Zoro decide então experimentar a espada cortando uma árvore. Mas acabou cortando todo o penhasco com o único balanço daquela lâmina. Isto foi apenas um teste para cortar uma árvore. Imagina o Zoro testando isso no Kaido. Duvido que essa espada não faça pelo menos um corte no dragão. Bom, a espada começa então a drenar o Haki de Zoro de forma desenfreada. Ela parece que potencializa isto na forma de ataque. Mas esse processo é quase vampírico. Dá para notar que a espada não concentra o Haki na lâmina. Ela passa a expelir tudo em seu entorno como se abrisse uma válvula e gera golpes grandes e desnecessários. A lâmina se torna negra quando o Zoro por fim controla o fluxo de Haki. Mas a lâmina volta ao normal e o seu braço também consegue reter todo o Haki de volta. O Zoro conseguiu domar por enquanto. Para o espadachin normal sua força seria toda sugada pela espada. O que está diretamente ligado a sua força de vontade e determinação. E para Zoro esse é mais um teste para ficar forte. Eu fiquei curioso com duas coisas aqui. O processo de criação de uma espada dessas. Será que existe uma explicação para uma lâmina absurda como o Ema? E mais ainda se esta espada corta até o inferno. O que a de Momonosuke pode vir a fazer. Bom, Oden era absurdamente forte. Tinha Haki de conquistador. Ouvia a voz de todas as coisas. E podia controlar facilmente uma espada que fez isso com o braço do Zoro. Se Rayleigh ainda não deixou para você bem explícito. Oden vem para reforçar e colocar em perspectiva o monstro que Roger era por ser capitão destas feras. Bom, três dias para a batalha final. Robin diz que segundo as informações dela existem cerca de 20 mil homens nos piratas das feras. E Orochi tem mais ou menos outros 10 mil. Então esta batalha será 4 mil aliados contra 30 mil. No porto Frank está trabalhando duro para consertar todos os navios. Adicionando reforços para conseguir transportar 10 mil homens por precaução. Claro, com certeza o Oda já está planejando algo bem interessante e surpreendente. Nekumamushi ainda não voltou para o ano. Aposto que ele voltará com reforço. Talvez com os ex-companheiros e aliados do próprio Barba Branca. Fora Oda dizendo sobre a grande frota fazer o seu movimento logo na trama. O que me preocupa é se a frota chegará agora ou o que vai restar para a guerra final. Se grandes players já estão se enfrentando. É difícil imaginar algo em escala maior para a grande frota fazer. Fora isso temos algumas cenas de Zoro e Luffy treinando. Luffy já conseguiu utilizar o Ryu-Ou. Mas de uma forma um pouco mais bruta e não tão lapidada. E o Zoro ainda tenta domar a espada Ema. Bom, no sul que lhe diz que falaram algo para não dizer sobre a palavra Sunat. Zoro diz que os velhotes da sua vila diziam isto o tempo todo. E é legal que o Zoro nunca usou esse termo. O que significa que talvez o Zoro tenha um trunfo final. É abandonar o seu nome e a sua vida em um golpe completamente devastador. Dois dias para o ataque. O Chopper chega carregando Luffy desacordado por todos os seus treinos. E mais 200 pessoas que foram recrutadas pelos quatro chefes da Yakuza. Falta o Lau que Shinobu parece não gostar muito. E os prisioneiros da capital das flores. Que ainda estão sob forte vigilância. Mesmo assim os preparativos estão todos prontos. Luffy acorda e vai buscar o Sunny. Mas aí entra um grande problema na capital das flores. Nas fábricas ou mesmo nas aldeias pobres. Todos estão comentando sobre Yasui se sacrificar. Para encobrir os nove bainhas e o verdadeiro plano. Alguém vazou o plano. E o Orochi já sabe os seus movimentos. Grande destaque para a cena onde temos sete bainhas que estão caminhando. Como um poema entoado. Clássica referência a cena dos sete samurais. Um dos melhores filmes de samurai que você pode assistir na sua vida. E claro um dos favoritos de Ichiro Oda. Bom, Tengoyama encontra a Zoro ainda treinando. E revela que a Sandai Kitetsu é uma criação dele. E ele diz que Eima e essa espada são iguais. E não podem ser usadas por fracos. A Sandai Kitetsu foi criada por Hitetsu Tengoyama. Creio que cada Kitetsu foi criada por uma geração diferente. A Sandai é a terceira geração. Já que San é três. E a Nidai a segunda geração. Pois Ni é dois. A primeira geração é onde temos aí talvez as origens das lâminas amaldiçoadas. E espero que o Oda revisite um pouquinho mais. Para nós contar um pouco dessa família do Hitetsu. Bom, o Hitetsu revela que a razão principal para Zoro se acostumar rápido com Eima. Que é o A do Itimundi e a espada Eima foram forjadas pela mesma pessoa. Que é o próprio Shimotsuki Kouzaburu. Velho que ele ouvia gritando sunate na sua aldeia. Ele deixou o país 50 anos atrás. Ele é o pai de Kouzibur. Legal que como as espadas que tem nome das gerações. O Shimotsuki também tem Zabu. Usado no nome Kouzaburu significa três. Shi de Kouzibur significa quatro. Ou seja, temos mais duas gerações acima do homem que forjou Eima. E a primeira geração quem sabe pode ser o próprio Ryuma que carregava o nome de Shimotsuki também. Mas com certeza o grande destaque aqui é a fala de Hitetsu sobre Zoro talvez ser capaz de transformar Eima em uma lâmina negra. Afinal, o que são as lâminas negras e como elas nascem? Primeiro de tudo, o poder de uma lâmina negra. Até agora, no canônico da história, temos apenas duas menções sobre as diferenças das lâminas negras com as comuns. A primeira é que elas são praticamente indestrutíveis. E a outra é que o seu manejo é muito mais difícil. Lâmina negra tem haki permanente? Alguém fraco acertaria uma logia com essa espada? Não, pelo menos até agora não vimos nada disso acontecer. Mesmo com uma lâmina negra, o haki ainda se faz necessário caso queira acertar um usuário de logia. Então o que sabemos é que elas são basicamente poneglyphes em formas de lâminas e que requerem um manejo perfeito para o seu uso. E esse termo de poneglyphes em formas de lâmina que usei para reforçar que a dureza dessas espadas é incrível. É bem curioso porque também pode nos explicar como talvez surjam essas espadas de lâmina negra. No anime temos uma passagem um pouquinho antes do Zoro matar o magistrado. Naquela cena que ele corta tudo até a tela com uma faca de rocambole. O magistrado estava matando pessoas indiscriminadamente para banhar a sua lâmina com o sangue de suas vítimas. Sugerindo que assim se fazia surgir as lâminas negras. Isto acabou confirmado pela fala do Gyukimaru sobre Shusui. Que Ryuma tornou aquela lâmina negra depois de incontáveis batalhas ao lado dela. Então e se as lâminas negras são feitas reforjando a lâmina com o seu haki? A lâmina seria aquecida até um ponto de infusão. Então o dono usaria o seu haki para segurar o formato daquela lâmina. Se o haki do usuário não fosse forte o suficiente o processo pode falhar. E a lâmina até mesmo quem sabe pode ser destruída. Talvez por isso temos apenas duas espadas com lâminas negras na história até agora. E não temos como um exemplo Shanks, o Ruivo, Gold Roger ou mesmo Barba Branca ostentando lâminas negras quando eles eram poderosos. Se for bem sucedido a lâmina ficará preta com seu grau de escuridão baseado na força do usuário. Quanto mais a espada é capaz de suportar mais o haki do usuário pode ser infundido nesta lâmina. Isto também seria um grande teste para o usuário ser capaz de suportar todo o processo de aquecimento e manter o foco. Pois imaginem Ema que suga o seu haki de forma descontrolada. Torna ela uma das espadas mais difíceis de se usar para criar esse processo. Haki é força de vontade, é o espírito do usuário. O Zoro disse que a Shusui tem temperamento próprio e não necessariamente a espada talvez tenha alguma alma dentro dela. Mas talvez tenha o espírito de seu usuário. Se lembrem quando comparei as espadas com poneglyphs? Pois bem, como se escreve uma pedra indestrutível? É bem possível que utilizando o haki. E é por isso que com a voz de todas as coisas é possível escutar o que estas pedras tem escrito nelas. Por ter resquícios do haki de quem a escreveu. Se o haki do usuário puder ser usado para reforjar uma lâmina em uma lâmina preta, faria bastante sentido que a lâmina ainda tivesse um espírito semelhante ao do seu dono. E em troca, a lâmina quando se tornasse negra estaria em harmonia com o seu usuário. Então parece que com o tempo as espadas absorvem um pouco da força do haki e são repentinamente revestidas com ela. E com o tempo isto acaba fortalecendo elas ao ponto de serem praticamente reforjadas com esse novo revestimento. Assim surgem as lâminas negras. Mas bem, chegamos então a Orocha que acaba recebendo um reporte da prisão de o dono. Parece que está tudo bem lá segundo o diretor Babaluki. Mas ele está sob os efeitos de Kibidangos Deltama e o avô Hyogoro ficou cuidando de tudo lá na prisão. Porém, como eu disse, parece que os outros planos de invasão, Orocha já está a par de tudo. Realmente temos um traidor na aliança lá em Punk Hazard. Acabou sendo afirmado que alianças piratas sempre terminam em traição. Temos um dia até a batalha final. Tudo está pronto. Avante para Onigashima. Fim do Ato 2 do País Teuano. O teatro tradicional japonês segue a estrutura do Jô Hakyu que possui 5 atos. Iniciamos agora o Ato 3 e curiosamente no teatro japonês o Ato 3 sempre termina em tragédia. E é isso galera. Esse episódio foi muito legal. Estava ansioso para ver Zoro cortando o penhasco. Luffy também treinando o seu rio-ou e destruindo árvores no melhor estilo Bambano e Ibirapuera. Foi incrível. Mas e aí o que vocês acham? Será que é assim que surgem as lâminas negras? Reforjando com o seu haki depois de incontáveis batalhas? É por isso que Ema já está bem próxima de se tornar uma lâmina negra? Porque Oden utilizou em diversas batalhas. E agora o Zoro vai continuar treinando e dominando até o ponto de infundir o seu haki. E assim revestir ela com a lâmina negra. Deixe sua opinião aqui embaixo. Quero saber se é assim que surgem as lâminas negras. Se tiver alguma teoria legal pode me mandar aí para a gente fazer um vídeo novo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido, se você curtiu, deixe um like. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.